E eu quero te amar, tocar o seu coração. Alô amigos do Rio Grande do Sul, nós somos a banda Florexão e Cristo. Queremos convidar você a participar do 8º Congresso Internacional de Missões a realizar-se do dia 9 a 19 de junho, na cidade de Sapucaia do Sul, com o pastor Wagner Medina. Faça a sua carona e venha participar. Aleluia! Aleluia!